A gente namora quase três anos, né? É, dois anos e cinco meses. É, dois anos e pouco. Como um casal, a nossa casa é o KinoPlex, porque a gente não mora junto. A gente se reúne para descansar, como se fosse chegar em casa do dia cansativo de trabalho. Em um ano e meio a gente vai todo dia, então qualquer recordação que a gente tiver vai ser lá, assim, qualquer história que a gente lembrar. A gente vai ver filme bom, o que tiver, a gente vai ver. É, até filme infantil. É, como casal, o KinoPlex é a nossa casa mesmo, a primeira casa. De tanto que a gente ia no KinoPlex, os funcionários do KinoPlex, eles ofereceram um filme que já conheciam a gente e nesse dia a gente conheceu todos os funcionários, todos se apresentaram e falaram, ó, vocês são o casal KinoPlex. Me apertaram a nossa mão, ó, sou o fulano. Sou o fulano, sou o fulano. No final de 2015 a gente não ia todo dia, em 2016 a gente foi todo dia. Assim, o que é, 25 dias no ano que a gente não foi. O KinoPlex continua em mais 100, 200 anos trazendo alegria para as pessoas. E aí E aí E aí